A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério É mesmo verdade o que você está dizendo, Rosana? Ah, sim, João Paulo, eu sempre achei você fabuloso, um cara para frente, sem grilo, barra limpa E eu sempre achei você uma pequena muito interessante, sabia? Interessante? Desde quando? Desde que você apareceu em minha frente com o vestido com o qual foi o seu primeiro baile Foi uma revelação para mim Naquele dia eu deixei de ver em você a menina para ver a mulher João Paulo Rosana, minha querida Rosana Rosana João Paulo? Rosana? Moura Mamãe, eu... Eu não quero saber de nada, Rosana, saia desta sala imediatamente Saia Eu preciso falar com este... com o João Paulo Mas ele não teve culpa Saia, Rosana, não está ouvindo, saia daqui agora mesmo Está bem Mas eu já não sou mais uma criança com quem você possa gritar à vontade Saia daqui, já disse Está bem Eu saio Mas depois conversaremos Isso mesmo, depois conversaremos E agora nós, João Paulo E agora nós, canalha 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 Canalha, sim, mil vezes canalha Canalha Você não passa de um canalha O teatro de mistério tem hoje em cartaz O original de Hélio do Soberol O Homem que Morreu Demais Os fatos e personagens desta história são fictícios Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais Terá sido coincidência Ouça o que eu lhe digo, João Paulo Para o seu próprio bem É bom que você se afaste dessa casa imediatamente Permanecendo aqui E agindo da maneira como está agindo Nada de bom irá lhe acontecer Isso é uma ameaça, Dona Carmela? Interprete como quiser Eu só lhe digo uma coisa Sua permanência nesta casa é indesejável Pela senhora? Por mim e por minha filha Mauro está fora de si Com a cena que surpreendeu Entre você e minha neta Quem manda sua filha não perder a mania De andar nas pontas dos pés E espionar todos os meus passos? Eu não sei se você é somente cínico Ou se esta é meio um perverso, João Paulo Você não contente em destruir a vida de Maura Agora quer também destruir a vida de Rosana Mas escute uma coisa, João Eu não deixarei que você faça de minha neta Uma mulher desgraçada Eu não deixarei, entendeu bem? Por Rosana eu farei qualquer coisa Sou mesmo capaz de chegar a... Aqui, dona Carmela Vamos, pode dizer Eu não tenho medo de palavras Mas talvez se arrependa por desafiá-las É só Espero que você deixe esta casa Antes da chegada de Eduardo Ah, o Eduardo vem aqui A volta do filho pródigo Rosana acaba de chegar da Europa Onde fez seus estudos especializados O pai é de... Há muitos anos não a vê Nada mais natural que venha a vê-la E vem só? Onde você quer chegar, João Paulo? Quero dizer... Será que a outra vem com ele? A outra é Lídia, naturalmente Ela virá? Não sei Mas se vier, será recebida Afinal, somos pessoas civilizadas Eu é que sou o cínico O canal e tudo mais Eu E vocês todos, o que são? Vamos, responda, dona Carmela Olha que sujeito à toa Ponha-se daqui para fora Antes que eu... Para a campainha Deve ser Eduardo Pois vai receber o seu querido gerro, dona Carmela Eu... Saia por aquela porta E não me apareça mais, está ouvindo? Nunca mais Que eu vou ver que chegou Eu ir embora? Nunca Pois agora é que a coisa vai ficar divertida Hoje você está muito bem disposta, Maura Você acha mesmo, Lídia? Claro Nem parece mãe de uma moça como Rosana Ah, e como está ela? Olha, eu só vi sua filha uma vez Foi logo que... Logo que... Bom, eu só a vi uma vez Ah, você não é só uma mulher bonita, elegante? Ora, você vê aqui em Saís Você é uma mulher elegante, Maura E bonita O que é isso, Eduardo? Olha que Lídia pode ficar com ciúmes Um costume às esposas terem ciúmes dos maridos E não uma... As outras É, mas os tempos e os costumes mudam, Lídia Bem, 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 mas vamos aos drinks Onde está Rosana que não aparece? Olha o carro chegando Devem ser Rosana e Marcelo Marcelo? Quem é Marcelo? É um amiguinho de nossa filha Um excelente rapaz Filho de boa família e com muito futuro Ah, falou o oráculo Eu vejo que esse Marcelo é pretendente à mão de sua filha Não é, Maura? Na verdade, parece que eles se gostam Mamãe, você não sabe da... Boa noite Boa noite, Rosana Você está muito bonita, sabe? Bonita? Está linda Uma beleza de mulher O senhor... Você... Eu... Bem... Este aqui é o Marcelo Marcelo, meu pai E ali é Lídia, uma amiga Muito prazer Chegaram mesmo a propósito Eu ia servir uns drinks Ah, pode deixar que eu mesma sirvo Você me ajuda, não é verdade, Marcelo? Claro que sim Vamos aos drinks, não é? Ah, já que está com a mão na massa Prepare uma dose pra mim também João Paulo Você? Ainda aqui? Ah, meu Deus Mas... É ele Ele é João Paulo Boa noite Eu já conheço quase todos, né? Você, Eduardo Está um pouco mais velho, né? Alguns cabelos grisalhos É, mas o tempo não lhe causou grandes danos Você deve ser Marcelo O namorado de Rosana, né? Muito prazer Boa noite E a senhora... A senhora... Seu rosto não me parece estranho Deus Ele não pode ser tão canalha a ponto de... É, mas talvez eu esteja enganado Seu nome é... Essa é Lídia É minha... Minha esposa Ah, sua esposa Ah, sim, sim É verdade Agora entendo tudo Com que então temos uma pequena reunião familiar Muito familiar Estritamente familiar É, parece que eu estou sobrando aqui Pelas caras que fizeram esta patente Que minha presença interrompeu alguma coisa muito importante Mas isso tem remédio Eu vou livrá-los de minha presença Ô, Mauri, eu vou para o meu quarto Mande levar uma garrafa de uítico para mim, ouviu? Boa noite para todos Por hoje eu dormirei cedo A noite é boa, conselheira Boa noite, meus amigos Os trinques O seu é com muito pouco gelo, papai? Ah, sim Eu... Mais ou menos Mais ou menos O seu é com muito O seu é com muito Por favor, silêncio Por favor Por favor Houve um crime nesta casa O corpo está lá em cima Sendo examinado pelo legista e pelos peritos Há de conviver que eu preciso interrogar todos os presentes Mas nenhum de nós é um assassino, espetor Eu não estou dizendo que um dos senhores seja o assassino Embora, ao que tudo indica O assassino estava dentro da casa Poderia ser um intruso Um ladrão vindo da rua A janela do quarto estava aberta Eu sei disso Vi perfeitamente o quarto onde ocorreu o crime Mas de qualquer forma eu preciso interrogar a todos A minha assistente irá anotando os nomes e a posição de cada um nesta casa Por favor, Suzy Deixa comigo, chefe Meu nome é Carmela Martiniano Dantas Sou a dona desta casa Ali minha filha Maura E minha neta Rosana Muito bem Este cavaleiro... Eduardo Lopes Maciel Eu sou engenheiro industrial E sou... Ou melhor Eu fui marido de Maura Rosana é minha filha Esta senhora chama-se Lídia E está comigo, espetor Compreendo Resta apenas um rapaz Meu nome é Marcelo Ribas Estou terminando medicina Sou um conhecido de Rosana Perfeito Quanto ao homem morto Quem era ele? Chamava-se João Paulo Sequeira Profissão? Bem, ele... Ele representava algumas firmas comerciais Perfeitamente Qual o grau de parentesco com os presentes? Quanto ao grau de parentesco com os presentes? Ele... Ele era... Bem, eu e ele... Eu não sei se me faça entender Sim, sim, sim Não se preocupe Eu entendi tudo muito bem Alguém tem ideia de alguém Que tivesse interesse na morte do senhor João Paulo? Não sabem de nada? Suzy? Pronto, chefe Vamos até lá em cima Dar outra olhada no local do crime E conversar com os peritos Depois desceremos para interrogar um por um Papagaio, chefe Então o camaradinha recebeu uma facada no pescoço Três tiros E ainda há suspeita de que tenha sido envenenado? Estavam mesmo a fim de empacotar o homem Pois é, Suzy Os peritos foram embora e o corpo removido Amanhã talvez o legista nos possa confirmar ou não a suspeita de envenenamento Tiro, facada e veneno Está aí um cara que morreu demais, chefe Quem será que fez o serviço? É, ainda não sei, Suzy Mas uma coisa eu lhe digo Nesta casa há um mistério Algum mistério A situação entre marido e mulher não me parece nada normal É O camarada que morreu tinha um romance com Dona Maura Por outro lado, o senhor Eduardo e aquela moça Lídia Também parece que... É isso aí, chefe Isso acontece nas melhores famílias Porque gente fina é outra coisa É verdade, Suzy Você tem razão Mas não percamos tempo Já vi o que tinha de ver Vamos iniciar os interrogatórios Naturalmente quis falar com a senhora em particular em primeiro lugar Por ser a dona desta casa Pois não Talvez tenha alguma coisa importante a nos dizer Perfeitamente, inspetor Compreendo o seu ponto de vista E agradeço o modo discreto como vem conduzindo o caso Na verdade, eu tenho alguma coisa a lhe dizer Uma coisa que me custa muito citar Mas numa situação assim... Pode dizer Na nossa profissão também sabemos guardar segredos João Paulo era um canalha Um cínico Um crápula No entanto, sua filha e ele... Infelizmente, Maura deixou-se enredar por aquele sujeito E não tinha força moral para acabar com tudo Minha filha é rica, inspetor Tem fortuna própria que foi deixada por um irmão do pai dela Que morreu solteiro e sem herdeiros É dona de sua própria vida Mas esta casa é sua? Eu sei, eu sei onde o senhor quer chegar Esta casa é realmente minha Nela moro há muitos anos Desde que me casei Aqui nasceu minha filha e aqui ela se casou Maura, porém, não mora comigo Em sua própria casa Então como se explica que o senhor João Paulo estivesse dormindo lá em cima, num dos quartos? Bem, todos vieram aqui por causa de Rosana Minha neta acaba de chegar da Europa e resolvemos fazer uma reunião familiar Há muito que ela e o pai não se viam Maura veio para cá com a filha Que por sua vez convidou Marcelo Quanto a João Paulo Aquele sujeito Aquele sujeito fez-se convidado à minha rebelia Na presença de Eduardo e de Lídia Apareceu na sala dizendo que ia subir para dormir Eu não quis provocar um escândalo E creio que minha filha pensou o mesmo Por isso deixamos que subisse O resto Bem, estivemos conversando até meia-noite mais ou menos Como o temporal piorasse cada vez mais E sendo a casa muito grande Eu mesmo insisti para que todos permanecessem aqui Muito bem Pelo que sabemos o crime ocorreu às duas horas É, acabava de bater duas horas no carrilhão da sala Quando fomos despertados pelos tiros Três tiros para ser exata Acorremos e... Bem, o resto o senhor já está a par Todos apareceram no corredor, dona Carmela? Todos Naturalmente de pijamas, camisolas Espere Aquela moça não apareceu logo Ela só chegou quando já tínhamos arrombado a porta e encontrado o corpo do infeliz Eles arrombaram a porta? Sim, a porta do quarto estava trancada por dentro Batemos e como não obtivemos resposta Não houve outro remédio se não forçar a porta Marcelo e Eduardo é que arrombaram Sim, sim E a chave? Estava na fechadura pelo lado de dentro? Está aí uma coisa que eu não reparei, inspetor Mas se estivesse, ainda deve estar, o senhor não acha? Naquela porta não existe nenhuma chave, dona Carmela Não? Tudo leva a crer que a porta não estava fechada pelo lado de dentro Estranho Muito estranho isso, inspetor Concordo plenamente com a senhora Mas não acho esse fato mais estranho do que um homem ser assassinado com três tiros Uma punhalada e possivelmente também envenenado Como? O senhor está dizendo que foi isso que aconteceu, aquele infeliz? Exatamente E eu acho bom a senhora atender essa campainha, deve ser da copa A senhora não ouviu um plim? Plim Sim Bom, mas a senhora não deve comentar com os demais, hein? Isso fica estritamente entre nós, compreendido? Sim, mas é... Mas então, meu Deus Que coisa esquisita Vá atender a copa, vá Ai meu Deus, meu Deus Se eu pudesse adivinhar Desde quando a senhora conhecia o morto, não é, Lídia? Eu Bem, eu Eu creio que não adianta tentar esconder coisa alguma, não é mesmo, inspetor? A verdade é sempre o melhor caminho, dona Lídia Conte-nos a verdade e se tornará menos suspeita Eu sei, eu sei Eu compreendo que minha situação não é nada boa, inspetor Aliás, a situação de ninguém é boa diante do crime Vamos ao que nos tem a revelar Conheci o morto, então, há muito tempo Sim, inspetor Eu... eu amei João Paulo E por causa desse amor Eu passei pelos maiores dissabores Meu pai morreu Meu pai morreu praticamente minado pelo desgosto De descobrir a verdade das relações existentes entre mim e João Paulo Eu era muito jovem ainda E João Paulo também Era um rapaz bonito Forte Desenvolto Ele tinha boa conversa Sabia convencer Eu... Era uma moça rica e mimada Mas pouco, porém, conhecia das maldades da vida Conhecemos-nos Houve um namoro E aconteceu o pior Eu escondi, enquanto pude, a minha vergonha Mas um dia A realidade apareceu por si mesma Eu esperava um filho E o papai ficou sabendo de tudo E não obrigou João Paulo a reparar o erro cometido? Tentou, tentou Mas foi inútil Naquela época, João Paulo já era casado com outra Uma outra vítima de seus encantos Uma menina, quase Mas tinha um filhinho Denunciar o miserável E apenas contribuir para a infelicidade daquela moça E o seu infeliz filho Eu me recusei a fazer tal coisa Eu arrastei a vergonha da minha falta de juízo O papai, homem probo E muito apegado às convenções sociais Sofreu um forte abalo Um derrame E pouco depois falecia Deixando-me dona de uma fortuna Nada desprezível E a senhora nunca mais viu João Paulo? O canalha a princípio queria aproveitar-se da minha situação financeira Eu procurei a polícia e contei toda a história Eu pedi que o fizessem afastar-se de mim E deu resultado Nunca mais vi o canalha Se não esta noite E subitamente toda a sua revolta veio à tona A senhora achou que era uma boa ocasião para vingar-se? Não, não, não Não fui eu, espetor Tenho verdadeiro pavor a armas de fogo Eu jamais pegaria um revólver para atirar Nunca Ele... Ele era um canalha, mas... Eu não sou um assassino, espetor Eu não sou um assassino Eu não sou um assassino E meu juízo perfeito Eu jamais permitiria que aquelas fotos fossem... Claro que eu não me prestaria tal coisa do meu natural João Paulo trabalhara com esperteza Eu nem sequer tinha coragem para procurar a polícia O escândalo arruinaria minha reputação Afetaria minha filha E daria um terrível desgosto à minha mãe Continuei suportando a presença daquele fascínora Agora Agora Bem, agora tudo terminou Agora eu... Eu estou livre daquele chantageista, daquele canalha Eu estou livre, espetor Livre para sempre E acha razoável o preço que pagou por essa liberdade, dona Maura? Como? Eu entendo O que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que foi a senhora que matou o senhor João Paulo A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral O Homem que Morreu Demais Mas não, o senhor está enganado Eu não matei João Paulo, não fui eu, espetor Eu jamais teria coragem para... Para cometer um crime Se eu fosse uma mulher corajosa Há muito tempo eu teria me livrado do jogo daquele sujeito E no entanto eu... Antes eu acredito que a senhora nada tentasse Mas agora... Com a chegada de sua filha Minha filha? Olha, o que tem Rosana a ver com tudo isso, espetor? Minha filha não tem nada a ver com a morte daquele camarada Rosana acaba de chegar da Europa Por favor, espetor Não envolva minha filha com o caso Ela é inocente É o que deseja apurar, dona Maura Uma coisa é certa Houve o crime Portanto, tem de haver um criminoso E eu não sossegarei enquanto não o apanhar Eu sei que João Paulo era um oportunista, espetor Foi ele o causador do desenlace do meu casamento com Maura O canalha desenvolveu toda uma técnica de conquista De mulheres Era um homem de boa figura Sabia conversar e usava estes dons para suas aventuras Maura foi mais uma de suas vítimas O senhor fala de sua esposa sem mágoas No entanto, Maura sempre foi muito minha amiga, espetor Ela nunca me enganou Foi franca e leal Chegou para mim e expôs a situação E disse que queria ficar livre Eu, de minha parte, já conhecia a Lídia E separamos-nos como bons amigos Afinal, somos pessoas evoluídas Pessoas curtas e civilizadas Durante a ausência de sua filha O senhor e Dona Maura não se falaram? Não Eu procurava não impor minha presença a Maura E ela agia da mesma forma com relação a mim Então, só com a chegada de sua filha... Exatamente Por causa de Rosana Resolvemos nos reunir aqui, nesta casa Sua filha chegou faz muito tempo? Uma semana, mais ou menos Eu estava em São Paulo E tão logo recebi a notícia Liguei para cá e falei com Maura Foi então que marcamos a reunião para a noite passada Rosana está a par da situação? Quer dizer, do romance existente entre Dona Maura e o morto? Não sei Eu creio que não Rosana viveu sempre em colégios internos da melhor categoria Raramente saía Creio que Maura escondia a verdade E aquele rapaz? Como é mesmo o nome dele? Hein, Suzy? É Marcelo? É isso mesmo, Marcelo Qual é a posição dele em tudo isso, senhor Eduardo? Bom, parece que é namorado de Rosana Não estou certo Há muito tempo Como posso saber Como já lhe disse, vivia distante de minha filha Acho melhor que o senhor fale com ela Fale com minha filha, inspetor Ela poderá dar uma resposta mais certa Eu acho que cometi uma ateliça, inspetor E tenho medo que o meu procedimento tenha sido a causa do que aconteceu Como assim? O que foi que aconteceu entre você e João Paulo? O senhor bate na tecla certa, inspetor Esse logo que é um policial experimentado Houve então realmente alguma coisa entre você e o morto? Polícias Nada de grave Um flerte rápido e sem maiores consequências Mamãe, porém, surpreendeu-me nos braços de João Paulo e então Nossa, chefe Não espanta nada que o cara tenha morrido demais e completamente Também estava brincando com pólvora, né? Sua mãe a surpreendeu nos braços de João Paulo E o que foi que fez? Ah, ficou transtornada Eu nunca em minha vida tinha visto mamãe daquele jeito Começou a gritar comigo Mandou que eu me retirasse E quando eu quis argumentar Ela impôs-me em silêncio Estava completamente fora de si Depois Depois eu ouvi que discutia com o João Paulo Chamou-lhe de canalha E outros nomes nada lisonjeiros Eu nunca vi mamãe daquela maneira, nunca Você estava apaixonada por João Paulo? Ele era um homem bonito Alto, atlético Sabia conversar Eu me deixei empolgar Mas agora Eu não creio que preferisse João Paulo a Marcela Depois ele era bem mais velho do que eu Eu estou com 22 anos E João Paulo já passara dos 35 Talvez saíssemos juntos Trocássemos algumas carícias Mas não iria muito longe Amo Marcela Está certo Por acaso João Paulo lhe contou alguma coisa desabonadora A respeito de alguém da sua família? Não, nada Por quê? Não, por nada Era apenas um palpite Muito obrigado Nada É, já amanheceu e creio que todos estão exaustos Eu também preciso descansar um pouco Eu também, chefe Nem se fala A dor de cabeça danada Estou mais morta do que viva Eu vou apenas trocar umas rápidas palavras com o Marcelo E depois iremos embora, Suzy Senhorita Rosana Sim Peça a seu namorado para vir até aqui Por favor Pois não, inspetora Mas eu vou avisando que Marcelo não sabe de nada E espero que continue sem saber Eu não conhecia quase ninguém daqui, espetor Bom, isto é Eu falei com Dona Maura uma ou duas vezes E com Dona Carmela umas tantas vezes também Dona Carmela gosta muito de conversar Ela sempre procurou tratar-me com muito carinho Parece que gosta de mim Eu não sei E o senhor Eduardo? Bom, eu conheci-o a noite passada Sei apenas que é pai de Rosana E está separado de Dona Maura Problema de família que não me dizem respeito E a outra senhora, Dona Lídia? Não a conheci até ontem à noite Mas João Paulo você conhecia? Sim E eu não gostava muito do modo como ele olhava para Rosana Era um homem relativamente moço ainda E pelo que eu sei, metido a conquistador Pelo que você sabe O que é que você sabe sobre João Paulo? Bem, eu sei que Dona Carmela não suportava Muitas vezes ela me preveniu contra ele Disse que eu devia manter Rosana afastada do camarada E não disse por quê? Não, senhor Mas creio que Dona Carmela Tinha alguma razão muito séria Para me chamar atenção a esse respeito Está bem, Marcelo Eu creio que é o bastante Você deve estar cansado com todos os demais E nós também Vamos encerrar aqui nossas atividades Mais tarde veremos até onde conseguiremos chegar Agora é tratar de dormir Bom dia, chefe Eu estou aqui passando a limpo tudo quanto o senhor mandou aqui Bom dia, bom dia muito Estou dizendo, é você o cara Está vendo? E eu pensando que era a gente E Minoru não é a gente? Eu pensei que fosse o chefe que tinha chegado, Minoru Estava de cabeça baixa e não vi que era você Mas o que é que há aqui? O que é que você quer? Saber das novidades, não? Ah, sim Sabe o que é que tem de novo, Japona? Não, o que é que tem? O que é que tem? É muita galinha e pouco ovo Então é por isso que o ovo está tão caro, não? Bom dia, Suzy Bom dia, chefe Olá, Minoru Bom dia, os olhos o vejam Isso, obrigadinho muito, não? Eu vim saber novidade E senhorita Suzy começou a falar de ovo, não? Ovo e ave, ó Como é, chefe? Alguma novidade? Sim, Suzy Eu estive conversando com o legista As suspeitas se confirmaram O homem recebeu três tiros Teve a carosta cortada por navalha ou faca E ainda ingeriu veneno Ah, bom, quer dizer que o camarada foi morto três vezes, chefe? Isso mesmo, Suzy O que é, Minoru? O que você está olhando para mim assim? Ele disse que morreu três vezes? É Eu acho que morreu demais, não? Uma só vez já é bastante e é suficiente e nada agradável, não? É, vem ao meu gabinete, Minoru Eu vorei ao corrente de toda a história e depois vamos trabalhar Vem comigo, vem Isso Nossa Se assim não estava mesmo querendo matar o camarada, não? Existem alguns pontos da história para os quais eu preciso respostas Peraí, que ponto, chefe? Primeiro Onde está a chave do quarto do crime? É, está aí, uma boa pergunta Hoje a resposta pode ser preciosa para a solução do caso É Segunda pergunta Onde está a faca ou navalha usada no crime? Isso, isso Hoje a perguntinha é muito importante, não? Exatamente E chegamos à terceira pergunta Onde está o revólver? Sabemos que foi um 38 Quem sabe se... Se dando assim uma busca na casa, a gente acha... É o que vamos fazer, Minoru Dei ordens para que ninguém se afastasse daquela casa até o meu regresso hoje Deixei guardas tomando conta de tudo E assim eu creio que ninguém escapuliu Vem dizer que Luiz Amigo desconfia de morador da casa? O assassino ou assassinos só podem ser pessoas da casa, não? Espera aí, o senhor disse assassino, chefe? Aham Mas por que assassinos? Porque o homem foi assassinado três vezes, não? Ah, espera aí, espera aí, Japona Espera aí, isso aqui já não é mais assassinato Então virou piquenique É, vamos, não percamos tempo Vamos voltar à casa do crime Isso, isso, isso Vamos, vamos todo mundo para o piquenique, não? Se não for muita ousadia do Minoru Minoru, eu podia perguntar o que é que o Luiz Amigo está procurando aqui no jardim? Procuro armas do crime, Minoru O jardim é grande, tem muitas plantas e árvores Tem até mesmo um pequeno repuxo com peixinhos dourados Minoru, Suzy O que foi, chefe? Acontecia alguma coisa? Sim, sim, vamos depressa basculhar aquele repuxo Venham comigo, venham comigo Vamos embora, vamos embora Repuxo, lá Repuxo é bonito, não? Foi abaiado de mármore, não? É, e cheio de peixinhos no lago Vejam, ali Oh, chefe Achamos Achamos, chefe Por que, Suzy, o quê? Veja ali Olha lá, no meio daquelas algas Parece que é Não parece, não, não parece É mesmo, é mesmo É o Devolve Viu? Eu posso apanhar, Luiz Amigo? Sim, Minoru, certamente não existem impressões A arma está dentro d'água Provavelmente desde a hora do crime Vamos examiná-la em todo caso Vamos lá, faz o favor de apanhar Apanhe, apanhe Isso, espera aí Vou apanhar aqui dentro d'água Ah, a água está gerada, não? É, prontinho Tá, até aqui Até aqui o Devolve É um Smith Lessa um calibre 38 Podemos dizer, sem medo de errar Que é a arma do crime Mas o que é isto? O que é que o senhor está procurando aí, chefe? Que abriu a janela? Ontem, quando aqui chegamos Esta janela estava aberta E todos afirmaram que foram encontradas sim E daí? Daí que pode ter alguma relação com o caso Aqui, junto à janela Corre uma trepadeira florida E muito emaranhada Que... Vem a ver, Suzy Vem a ver, Minoru Imagina, deixa eu ver O que é? O que? O que é que é, senhor? Ali, ali, ali Entre aqueles galhos Ah Tem alguma coisa brilhando Isso, isso Minoru está vendo Está vendo perfeitamente, não? O que será, hein? Minoru pode estar enganado, não? Mas parece que é uma faca, não? É, e é mesmo uma faca Ué Mas como terá ido parar ali? Ah Será possível? Vai Vai ser Vai ser que vai dar uma mão de obra Para apanhar isso, hein? Não, não Não vai dar tanta mão de obra assim, não Se me permitir, os amigos Minoru desce pelos galhos da árvore E apoia a faca, não? Mas tenha cuidado, Minoru É muito alto, hein? E um tombo poderia ter sérias consequências Muito cuidado Não se preocupe, Minoru Parece que Minoru já foi macaco Na outra geração Quer dizer, na outra encanação Só na outra, Minoru Você é bem modesto, hein, Japona? Bom, Dinho É aqui a faca, não? Minoru, é pouco Você fez bem segurá-la com o seu lenço, Minoru Isso, eu podia ter impressão digital, não? Não, eu acho difícil Não se esqueça de que ontem teve um terrível temporal Se essa faca foi atirada naquele local Depois de praticar o crime Foi muito bem lavada pela chuva Em todo caso, não custa nada verificar, né? Vamos mandar examiná-la Agora só nos falta descobrir o veneno E depois? Depois de assassino, não? É verdade, Minoru Mas creio já ter um modo de chegar até a solução Qual é, hein, chefe? Calma, Suzy, calma Cada coisa é seu tempo Vamos com calma, né? Silêncio, por favor Eu quero que cada um me diga com a máxima precisão Como agiu ao ouvir os tiros ontem à noite Em primeiro lugar, a senhora, Dona Carmela Pois não Eu estava em meu quarto, inspetor Já estava deitada E tinha acabado de apagar a luz do abajur Quando ouvi os tiros começarem Levantei-me Joguei apressadamente um hobby sobre a camisola de dormir Calcei as pantufas e saí para o corredor Vi Maura que deixava seu quarto Dona Maura Eu estava lendo um livro policial, inspetora Estava sem sono Quando ouvi os tiros, tratei de largar o livro E vim ver o que estava acontecendo Também vesti um agasalho sobre a camisola Encontrou a senhora sua mãe e quem mais, Dona Maura? Bem, a mamãe saía do seu quarto Depois apareceu Rosana, vindo do quarto dela Lídia, naturalmente E por fim, Marcelo e Eduardo De onde vinha cada uma dessas pessoas? A Lídia saiu do quarto que lhe fora destinado Fica ao lado do quarto de mamãe Marcelo vinha dos fundos do corredor E Eduardo... Eduardo... De onde chegou o senhor Eduardo? Ele veio de baixo Vi quando acabou de subir as escadas apressado Eu também não tinha sono Desci à procura de uma bebida, inspetor Mas em seu quarto havia uma bandeja Com uma garrafa de uísque, copos E um recipiente com gelo Mas é mesmo? Eu não prestei atenção Eu desci, foi isso Estava justamente abrindo a porta da geladeira Quando ouvi os tiros, larguei o que estava fazendo e subi Dona Lídia, e a senhora? Eu? É Eu... Eu não me recordo muito bem, inspetor Parece que eu estava adormecida Eu acordei com um ruído de passos Sabe, é que eu sofro de insônia, inspetor Por isso, todas as noites, ao deitar, eu tomo remédio Dormi tão logo me deitei Eu acho que não posso ser muito útil Agora, outra coisa A que horas cada um subiu? A primeira a subir fui eu Eu não aguento mais uma noitada Depois eu lembro dele Lídia subiu queixando-se de dor de cabeça Depois dela, parece que... Fui eu, fui eu, sim Quando me retirei desta sala Eu deixei apenas minha filha, Marcelo e Maura É, mas a mamãe um pouco mais se demorou Estávamos ouvindo música E ela não gosta do mesmo gênero que nós Ela subiu logo E vocês dois ainda se demoraram muito aqui embaixo? Não, inspetor Achei que não era correto ficarmos sozinhos aqui Enquanto todos os demais se haviam retirado Despedi-me de Rosana e subi dirigindo-me ao quarto Que me foi destinado E você, Rosana? O que ficou fazendo? Bom, eu fui à cozinha, tomei um suco de laranja e depois subi Só isso E exatamente às duas horas começaram os tiros Não foi assim? Foi sim, o relógio tinha acabado de bater O senhor já chegou a alguma conclusão, inspetor? Sim João Paulo foi assassinado três vezes Três vezes? Silêncio, por favor A senhora deve saber que sim, dona Carmela Justamente a senhora foi uma das pessoas a colaborar para a morte de João Paulo Mamãe Mas eu não... Sim, inspetor O senhor está certo Eu mesma levei aquela garrafa de uísque envenenada para João Paulo Não podia suportar mais a autoridade que ele... Que ele parecia ter sobre minha filha E os assédios contra minha neta Eu coloquei uma boa dose de certo veneno dentro do uísque E levei-o a ele Encontramos um vidrinho com resquícios de veneno dentro da gaveta de sua mencinha de cabeceira E Nilton será dizer Que se trata do mesmo veneno utilizado para matar João Paulo Um veneno que age não muito rapidamente Vai tirando as forças da vítima que se sente como que embriagada E vai perdendo a lucidez Meu Deus Então foi isso, inspetor? Silêncio, Lídia Deixa o inspetor prosseguir Não, senhor Eduardo Eu prefiro que dona Lídia prossiga Se não estou enganado, ela ia dizer que foi essa a reação que sentiu no senhor João Paulo Quando subiu e entrou no quarto dele Não é assim, dona Lídia? Hein? Quando deu a desculpa da dor de cabeça Essa senhora, na realidade, foi ao encontro de João Paulo Ah, inspetor O senhor parece que tem radar O senhor sabe de tudo Não diga mais nada, Lídia Eles não têm provas O que lhe parece esta pequena e afiadíssima faca, senhor Eduardo? A faca? Mas a faca... A senhora tirou-a pela janela no momento de desespero Mas a faca ficou enganchada nos galhos da trepadeira E esta manhã nós a encontramos Sim, sim, eu compreendo Foi uma tolice Prossiga, dona Lídia Fale Lídia, não Você está praticamente confessando que... Foi a si mesmo Fui eu, sim Eu conhecia João Paulo de longa data O meu já lhe contei, inspetor E por conhecê-lo Eu sabia que não ia deixar a excelente oportunidade De me atirizar uma vez que nos encontramos aqui nesta sala Ele iria pensar no modo de me ameaçar De tentar extorquir algum dinheiro O João Paulo sempre foi um oportunista Por isso eu dei aquela desculpa e subi Eu fui falar com ele Ele bebia e folheava as páginas de um livro Tendo da mão uma faca Esta que aí está Ele tinha acabado de abrir as páginas do livro com ela e... E colocou-a na mesinha de cabeceira E quando eu entrei Sorriu cinicamente E começou a dizer uma série de coisas A fazer ameaças Aí eu me sentei na beira da cama Eu pedi que me deixasse em paz Eu me implorei mesmo Mas ele sorria friamente E me olhava com um olhar que dizia bem as suas intenções Eu fiquei desesperada A faca estava ali a mão E foi tudo muito rápido Eu peguei a faca Coloquei-o no pescoço Uma, duas, três vezes E então... E então eu caí em mim Eu fiquei apavorada, inspetor Eu corri com a faca para a janela E atirei ela fora Depois eu cobri o corpo com lençol Apaguei a luz e... E deixei o quarto E foi assim, coberto totalmente pelo lençol E com a luz apagada Que o terceiro assassino encontrou Se a luz estivesse acesa E o corpo à vista Talvez fosse desnecessário o uso do revólver Meu Deus, eu não sabia Eu não sabia Não é possível Sim, fui eu Lembre-se de que eu subi quase em seguida a Lídia Ao passar pelo corredor Ouvi vozes no quarto de João Paulo Encostei o ouvido à porta E ouvi nitidamente o que diziam Eram as vozes dele e de Lídia O miserável fazia ameaças Queria dinheiro Ela chorava e ele ria cinicamente Corri ao quarto e procurei o revólver Na maleta que trouxera Mas logo Lídia chegou e tratou de deitar-se Despei-me e troquei de roupa Dei tempo para que Lídia adormecesse E saí na ponta dos pés Abri a porta do quarto dele E atirei em direção ao corpo deitado Não sei porquê Passei a chave na porta Pelo lado de fora E corri aqui para baixo Fui ao jardim e atirei a arma No repuxo A chave também E voltei a subir Meu Deus Mamãe, você, Eduardo, Lídia Mas por quê? Por quê? Ele era um canalha, minha filha Eu agi assim pela sua felicidade E pela felicidade de minha neta O que eu fiz foi para me defender Da maldade daquele canalha Eu quis defender Lídia No entanto Se não se precipitasse Se tivessem esperado um pouco mais Não seria preciso praticar nenhum crime Por quê? Tenho aqui em meu bolso o resultado da autopsia Aquele homem estava condenado Uma doença terrível tomava conta de seu corpo Uma doença traiçoeira Tão traiçoeira ou mais do que o próprio João Paulo Tão traiçoeira que muitas vezes Quando se apresentam os seus sinais Já não há salvação Era o caso de João Paulo Ele já estava condenado Condenado por Deus Não era preciso ser executado pelos homens Deus do céu Mas quem me haveria de dizer Tão forte Tão desafiante Tão cheio de si É, é isso aí O homem põe Deus dispõe E depois a galinha é quem põe Contanto põe e dispõe Não vai mais poder dizer Quando eu perguntar quais são as novidades E há muita galinha e pouco ovo O teatro de mistério apresentou o original de Hélio do Soberal O Homem que Morreu Demais Estiveram em cena os artistas Wilson Marcos no papel de João Paulo Carmen, Sheila, Rosana, Neida, Rodrigues, Maura, Célia de Castro, Carmela Orlando Melo, Eduardo Carmen, Dolores, Lídia, Laio, Júnior, Marcelo Lourdes, Santana, Suzy Cauê Filho Minoro Domício Costa Como sempre Inspetor Santos O controle de som foi de Cidalino Silva Sonoplastia de José Marques contra a regra de Geraldo Cruz Ensaios e direção Cauê Filho Na próxima semana Voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério Teatro de Mistério